Olá, meu nome é Ricardo Ribeiro, eu tenho 25 anos, eu fui convidado pelo canal Ejaculação Ok, para estar dando um depoimento aí, eu preferi não me identificar, eles insistiram para me fazer um vídeo falado, um vídeo para mostrar, para mim estar falando para a câmera, mas eu preferi não me identificar, preferi não me expor a essa situação, apesar de eu estar querendo dar meu depoimento, mas eu preferi somente falar, não me mostrar, porque eu quero dizer sobre, primeiramente agradecer o canal Ejaculação Ok, para estar dando essa oportunidade, como eu sou um leitor do Ejaculação Ok, fico muito feliz por ter conseguido resolver meu problema de ejaculação precoce através do canal Ejaculação Ok, que eles me forneceram uma terapia sexual para poder tratar da ejaculação precoce, e eu em uma semana consegui se livrar de se mal, totalmente de forma natural, então meu amigo, que você estava ouvindo esse depoimento meu, eu acho que você está passando aquilo que eu passei há um pouco tempo atrás, né, é, problemas, eu tive problemas graves com a minha parceira, né, que eu tenho, eu tenho minha namorada mais ou menos aí um ano e dois meses, um ano e dois meses aproximadamente, e sofri esse tempo todo, até essa semana agora, que eu adquiri o Ejaculando com Controle, que o canal Ejaculação Ok fornece, né, no próprio canal, nos vídeos do canal tem esse, o site do Ejaculando com Controle, antes disso, eu tive inúmeros problemas e decepções com a minha parceira, pois eu estava tendo ejaculação e orgasmo em menos de um minuto, até no máximo dois minutos, e isso frequentemente acontecia várias vezes na mesma relação, eu tinha, quando eu começava a relação, na primeira vez da relação do dia, eu já jogava em um minuto aproximadamente, dava um tempo, voltava, era dois minutos, ou seja, ela nem tinha chance de ter o orgasmo, então eu procurei várias formas, várias técnicas, procurei, tentei, ao longo desse tempo, né, esse tempo todo, durante o ano, eu tentei ver sobre remédios, mas depois eu descobri que remédios, eu cheguei até a tomar remédios, e vi que piorou a situação, no sexto mês, que a gente estava junto, que a gente estava junto, nesse sexto mês, eu comecei a tomar remédios, e vi que de cara já não adiantava, e depois eu pesquisei, conversei com um especialista da área, que remédio só piora, porque quando você para de tomar o remédio, volta ainda pior, e com outros efeitos colaterais que eu tive, sobre isso, entendeu, ou seja, a ereção não estava mais do mesmo jeito, então estava piorando cada vez mais, até que eu resolvi procurar na internet uma forma de conseguir tratar de relação precoce, mas como eu estava procurando aleatoriamente de forma desordenada na internet, pesquisando em sites de buscas, eu não consegui encaixar as informações, que uns falam as coisas, outros falam outras, e quando você vê, você não entende nada, porque não bate as informações, e não tem o método, o método assim, realmente aquilo que você tem que fazer, porque aí que eu fui ver, né, fui ver que não adianta a gente ficar procurando pessoas aí na internet, dicas na internet, que isso não resolve, eu estava vendo que não resolvia, pelo menos da minha parte não resolvia, entendeu, até que eu procurei no YouTube, no YouTube, eu comecei a pesquisar em vídeo, para ver se tem alguma dica de algum médico, de algum especialista, e eu fui vendo várias dicas, né, no próprio YouTube, você consulta lá, tratamento de ejaculação precoce, você vê várias dicas de médico, só que são dicas, entendeu, eu comecei a ver essas dicas, e vi que realmente, eu entendi através dessas dicas, o que é a ejaculação precoce, como tratar a ejaculação precoce, entendeu, eu descobri como que se deve ter feito o tratamento, porque, para você, meu amigo, que ainda não sabe, eu também não sabia como você, e comecei a saber, quando eu comecei a ver os vídeos do canal Ejaculação OK, foi quando eu percebi que a ejaculação precoce não é uma doença, ela é um distúrbio mental, um distúrbio psicológico, que eu estava tendo, que milhares de homens estão tendo, tem até hoje, né, e esse distúrbio, ele é tratado com terapia, né, terapia, terapia mental, terapia sexual, entendeu, e isso eu aprendi no canal Ejaculação OK, com os vídeos que eles disponibilizam no YouTube, só que a vantagem, que eu resolvi até fazer esse depoimento, e falar sobre o meu caso, foi mais por causa disso, para estar agradecendo, primeiramente, eu quero estar agradecendo o Luiz Alfredo, que é autor do Ejaculando com Controle, que o canal Ejaculação OK, disponibiliza do site nos seus vídeos, do Ejaculando Controle, que é esse canal, né, pelo que eu pesquisei sobre ele, foi feito só para estar ajudando os homens sobre a ejaculação precoce e outros tipos de problemas sexuais, mas priorizando a ejaculação precoce, e também quero agradecer o canal Ejaculação Precoce por essa iniciativa, pois eu conheci pessoalmente, conversei pessoalmente com o autor do Ejaculação Precoce, e ele, e ele me falou, eu perguntei para ele o motivo de ter criado esse canal, com vários vídeos importantes, e mais o site do Ejaculando Controle, que o, do Luiz Alfredo, que eles postaram, porque esse autor do canal Ejaculação também teve esses problemas de ejaculação precoce, e depois que ele fez o tratamento no Ejaculando Controle, ele, em mais ou menos uns 10 dias, ele curou totalmente, e hoje ele tem controle sobre o orgasmo, igual a eu, sobre a ejaculação, no caso, igual a eu. Então, como motivo de felicidade, ele resolveu, tá fazendo essa, essa iniciativa de fazer, de criar o canal, tá criando o canal e postando os vídeos, e o site do, do, do tratamento, tratamento que realmente funciona. Então são mais, mais de milhões aí de pessoas, de homens aí já fizeram esse tratamento, milhões não, eu creio que seja milhares, né, de homens fizeram esse tratamento, nesse, 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 já colando o controle, e todos eles conseguiram resultados rápidos. Então, por isso que eu, que o, então, como eu tentei fazer contato com o canal de ejaculação aqui, que eu queria dar meu depoimento, eles autorizaram esse depoimento, então por isso que eu tô fazendo esse depoimento, só que eu não preferi não aparecer. Então, gente, eu peço a você que tá fazendo a sua busca, o próprio canal que tá gravando esse vídeo agora, deixou o link na descrição desse vídeo, você pode tá acessando o que é o link que eu fiz o tratamento, que muitos homens estão fazendo tratamento aqui na descrição, eu tenho certeza que você vai ter sucesso, a única dica que eu te dou, que é de experiência própria, que do tratamento que eu fiz, é que você se esforce nessa primeira semana, que você adquirisse o tratamento, você se siga todas as dicas que o Luiz Alfedro passa pra você, você vai conseguir controlar essa ejaculação em até uma semana. No máximo 10 dias você tá aí fazendo coisas inéditas, né? E eu estou fazendo coisas inéditas, coisas que eu nem imaginava, além de controlar e ter um gás inédito. Você tá entendendo? Eu vou dizer um segredo aqui que só tem coragem pra dizer pra vocês, né? Eu consegui com minha parceira ter sete ejaculações sem parar. Então, isso eu realmente estou muito feliz, são onde pouquíssimos homens conseguem isso, depois que eu tratei na ejaculação precoce. Sete ejaculações em uma relação. Você sabe o que significa isso? Eu estou dando minha palavra que eu consegui isso, se não, eu nem estaria fazendo esse depoimento verdadeiro. Sete vezes. Ou seja, eu consegui ficar um determinado tempo sem ejacular nada na relação. E eu, no caso, a gente aprende a ter o controle nesse tratamento. Quando eu consegui aprender a ter o controle, depois de sete dias mais ou menos, aproximadamente, eu consegui controlar e segurar pro final. Mas quando vinha no final, eu não conseguia, eu tipo assim, era orgasmos intensos. Então, eu fico muito feliz com a iniciativa de vocês, homens, o Luiz Alfredo e o autor do canal Ejaculação OK, porque vocês conseguiram sucesso e estão compartilhando com a gente. Então, eu, nada mais justo do que eu agradecer vocês e dar meu depoimento sobre esses projetos tão maravilhosos para nós, homens. Então, você que está na sua busca, eu recomendo fortemente o tratamento, você começar agora aqui na descrição desse vídeo, do Luiz Alfredo. É uma terapia sexual que você faz online. A vantagem, que eu adorei muito essa terapia, é que você tem total descrição. Você não precisa de ninguém para estar curando a ejaculação precoce, você não precisa sair de casa, você pode fazer no próprio computador, ele conversa com você pessoalmente ao vivo. Ao vivo não, é claro que já é gravado, mas você não precisa sair de casa. Entendeu? Você pode fazer tudo isso no computador sem ninguém ficar sabendo. Então, eu gostei muito por causa disso também. Então, gente, muito obrigado por essa iniciativa. Obrigado ao canal Ejaculação OK. Obrigado pelo Luiz Alfredo. Então, esse é meu depoimento verdadeiro do meu caso que eu tive sobre a ejaculação precoce. Abraços e até mais. Seja bem-vindo ao nosso canal E aí E aí